Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Eu coloco o seguinte título, Rússia progride, os Estados Unidos correm e a Alemanha colapsa. E para abrirmos esta discussão eu trago a seguinte matéria, a matéria do portal político. Equipe Biden se prepara para apressar ajuda de última hora à Ucrânia. Por que ajuda de última hora? Porque o governo Biden está saindo e o governo Trump está entrando. Por isso o governo Biden, ele corre, por isso coloquei no título ali, os Estados Unidos correm, para enviar o máximo possível de ajuda à Ucrânia. Já que, ajuda entre aspas, né? Já que o Trump falou ao longo da sua campanha que não é do seu interesse manter o mesmo nível de apoio militar à Ucrânia por N motivos que ele já expressou e que a gente aqui também já discutiu. Trago aí dois pontos, começo pelas letras vermelhas. O Trump pode apostar em retirar o foco da Rússia para empurrá-la menos para o lado da China. E hostilizar menos diretamente a Rússia significa o quê? Significa colocar um fim à atual guerra na Ucrânia. Não porque o Trump, como eu falei ontem e tenho discutido aqui sempre, seja um aliado ou um amigo do Putin, como várias matérias da mídia de maneira completamente errada colocam. Mas porque a concepção do Trump e daqueles que lhe dão suporte, sustentação, o grupo que está no seu entorno, que lhe garante no poder, não tem isso como convicção. Justamente por isso a estratégia do Trump pode apontar para o quê? Porque esvaziar a situação da Ucrânia, logicamente que a Ucrânia continuará ali numa certa situação, inclusive eu vou trazer daqui a pouco uma matéria que fala um pouco mais sobre isso, e focar mais na China, principalmente por quê? Porque quanto mais se hostiliza a Rússia, mais empurra-se a Rússia em direção a alianças mais estreitas com a China. Até porque atacando Rússia e China de igual maneira, cria-se um vínculo natural. Temos um inimigo em comum, no caso os Estados Unidos, e estabelecemos relações cada vez mais estratégicas contra esse adversário que nos ataca o tempo inteiro. Me parece que a estratégia do Trump é qual? É reduzir o nível de hostilidade direta contra a Rússia, ou melhor, tirar a Rússia do foco principal e centrar mais na China, tentando, dentro do possível, empurrar menos a Rússia em direção à China. E isso implica o quê? Isso implica reduzir ali o foco de tensão na Ucrânia. Muito embora, na minha concepção e matérias que eu vou trazer aqui daqui a pouco, apontem que a Ucrânia vai continuar ali com a sua função. Segundo ponto, letras azuis, a vitória do Trump é o ensejo para sair de uma guerra fracassada. Seria o ensejo perfeito. Primeiro que o Trump sempre falou disso, falou disso o tempo inteiro, que é uma guerra na qual ele não quer apostar, é uma guerra inútil, se ele estivesse no poder essa guerra não estaria acontecendo. Então essa transição Biden para Trump, ela pode ser o momento perfeito para os Estados Unidos pularem fora disso. Por quê? Porque é uma guerra visivelmente fracassada para a OTAN. É uma guerra que está numa situação de pré-colapso. É preciso sair dela em algum momento e talvez não exista um momento melhor do que esse, que tem a vitória de um candidato que falou o tempo inteiro em sair da guerra. Então é o momento de pular fora. Justamente por isso, pode haver aí um envio gigantesco de armas de última hora para que a Ucrânia siga com o papel de ferramenta contra a Rússia, muito embora todo aquele aporte da Ucrânia como foco central de tensão, ele possa diminuir. Segundo a concepção, me parece, foi apresentada pelo Trump aí, pelos motivos que eu citei agora há pouco. Mais uma matéria, matéria do Financial Times. O Volodymyr Zelensky elogia a liderança decisiva dos republicanos em meio à angústia em Kiev sobre como o novo presidente dos Estados Unidos acabará com a guerra. Então existe esse ambiente de desconforto e a própria mídia corporativa, ninguém aqui vai dizer que Financial Times é mídia alternativa, nem vai dizer que é uma mídia favorável à Rússia. Então quando a gente fala de Financial Times, ou mesmo do portal político que eu citei na matéria anterior ali, existe a criação de um cenário, que é um cenário de desembarque. Agora o ponto sempre é como esse desembarque vai acontecer. Porque é lógico que a tensão precisa continuar na Europa, esse é o projeto da OTAN. Só que o capítulo Ucrânia está chegando ao final. Então aquilo que eu tenho discutido com vocês aqui nas últimas semanas, sobre essa situação de desfecho, algo, estamos chegando próximo disso. Como isso vai acontecer exatamente, teremos a oportunidade de acompanhar aqui dia após dia. E essa fala dos Zelensky elogiando a liderança dos republicanos, elogiando Trump e a sua figura, ela tem muito mais a ver com uma vontade de que um apoio continue, do que propriamente de algo que realmente irá acontecer. Até porque se a gente for tomar por princípio tudo o que o Trump disse, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, é evidente que o Zelensky não tem muitos motivos para ficar elogiando muito o Trump. Letras vermelhas. Os Zelensky e o Netanyahu ligaram para o Trump. E a gente sabe o quê? Até coloquei isso aqui na aba Comunidade do YouTube e coloquei também no canal do Telegram. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. E um deles vai conseguir o que quer. Certamente o Netanyahu tem as portas escancaradas, tanto com o Trump quanto com o Biden. Só que com o Trump, publicamente, existe uma relação aberta, uma identificação maior. Isso é uma coisa evidente para quem observa as relações políticas. Mas com o Biden nunca teve porta fechada também. Mas é evidente que o Netanyahu vai conseguir o que ele quiser. Até porque o Trump é um grande apoiador do sionismo. O Biden também não é, mas o Trump, ele é, digamos assim, ele é muito mais entusiasmado no seu discurso público ao falar disso. Até porque dentro dos republicanos, do partido republicano, existe muito menos crítica a isso. Por isso que o apoio dele é mais aberto do que o Biden. Dentro do partido democrata existem alas que não concordam com isso. E uma parte da derrota da Kamala Harris se deu justamente por quê? Porque os democratas estão bancando o massacre na faixa de Gaza e o massacre no Líbano. Por isso houve também um elemento ali de discórdia. Agora, se o Netanyahu tem portas abertas e vai ser sempre bem recebido, o Zelensky ainda não sabe. O futuro do Zelensky é incerto. O futuro da Ucrânia é incerto. Por quê? Por tudo que o Trump disse até agora. Por isso que uma ligação deve ter sido muito mais tranquila do que a outra. Letras azuis. Até porque assim, não é pela figura do Zelensky ou pela figura do Netanyahu, embora também tenha uma relação com isso. Mas é pelo que Israel representa para os Estados Unidos e para a OTAN. Embora Israel não seja um membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN, é muito mais protegido do que muito membro. situação que não é minimamente parecida com a da Ucrânia. A Ucrânia é tão somente uma bucha de canhão da OTAN. Uma ferramenta dos Estados Unidos contra a Rússia. Letras azuis. Apoiar a Ucrânia não é popular nos Estados Unidos. Ou seja, esse corte será celebrado por parcelas da sociedade. E por isso também o Trump coloca isso como pauta. porque ele sabe que esse apoio à Ucrânia não é uma coisa popular. A sociedade vai concordar com a redução desse apoio. Várias pesquisas foram feitas e não é de agora. Já faz meses que eu estou discutindo isso aí. Faz bastante tempo, acho que até mais. Faz mais de ano que eu tenho dito aqui para vocês que esse apoio à Ucrânia não é popular. O pessoal está averiguando aí na mídia quais os motivos da derrota dos democratas. O que aconteceu? Tem uma pilha de coisas para investigar ali. Explicação simplista é o que mais tem. Agora, justificar o que aconteceu ali o pessoal tem uma certa dificuldade. Continuamos no tema. Matéria do The Wall Street Journal. Olha, essas primeiras matérias que eu trouxe aqui é para os algoritmos ficarem super contentes. É só mídia do gosto dos senhores algoritmos. O Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia. Agora ele precisa decidir como. Mais uma matéria de uma mídia notoriamente corporativa. Ninguém vai dizer que o The Wall Street Journal é um jornal pró-Rússia. Falando sobre como desembarcar. Inclusive, letras vermelhas. A matéria diz que teve acesso a pessoas próximas ao Trump e a partir desse acesso de pessoas próximas ao Trump a matéria traz o quê? Um plano de desembarque. O que o Trump vai propor para que Rússia e Ucrânia aceitem ou não? Um plano de negociação, de mediação do final da guerra. Letras azuis. O plano prevê congelar as atuais linhas de onde estão agora. A Rússia com o território até aqui e a Ucrânia com o território até aqui. É algo por aí. Já vou trazer um mapa com essas linhas aí para vocês. E além de preservar essas linhas atuais, as linhas de contato ali da guerra, criar uma faixa de 1.300 quilômetros desmilitarizada. Uma faixa de neutralidade. Isso não tem muito a ver com o que a Rússia propôs. E não tem nada a ver com o que a Ucrânia propôs. Seria algo ali no meio. porque a Rússia quer a Ucrânia inteira como uma zona desmilitarizada porque ela pode ser usada para novos ataques ou até célula de onde partem ataques terroristas à Rússia. E aí propõe-se uma linha desmilitarizada entre a Rússia e a Ucrânia e não a Ucrânia inteira desmilitarizada. Mas lógico, numa conversa sobre um final de guerra, o que vai ser colocado? Vão ser colocados termos ali onde os dois lados venham a ceder. E quem é que vai ceder mais? Quem está numa situação pior. Quem está numa situação pior cede muito mais. Ou seja, a Ucrânia tem que ceder muito mais. A Rússia pode ceder menos. Por quê? Porque ela tem uma situação de vantagem. Por isso ela pode negociar muito mais. Mas esse seria um plano para início de diálogo sobre o final da guerra. Até agora eu não vi o que a Rússia falou sobre essa proposta. Mas logo logo ela deve falar e eu trago para a discussão. Estão aí as linhas, né? Mais ou menos, né? Por onde a coisa passaria. Percebam que a Ucrânia... Ali está vermelho, né? Aquelas linhas escuras lá é onde seria o território antes da Ucrânia. Por isso que eu já falei várias vezes quando eu apresento o mapa da Ucrânia daquele aplicativo que eu pinto os mapas, né? A Ucrânia não tem mais esse tamanho. Não tem mais aquele tamanho mesmo. Então a Ucrânia perderia alguns territórios até porque as pessoas que vivem nesses territórios decidiram fazer parte da Rússia. Então não vai voltar. Houve ali consulta, referendo e as pessoas decidiram por isso. Letras vermelhas. Mas o plano também prevê que a Ucrânia não possa ingressar na OTAN pelos próximos 20 anos. Que aí contempla uma pauta da Rússia que é a Ucrânia não entrar na OTAN. Preservação de territórios, a Ucrânia não entrando na OTAN, isso são pautas da Rússia. São pautas da Rússia. A Ucrânia poder continuar armada não é uma pauta da Rússia e sim da Ucrânia. Aí a coisa fica atendendo pontos diferentes dos dois lados. Aí é preciso ver como é que o pessoal vai reagir. Letras azuis. Os Estados Unidos seguiriam armando a Ucrânia para dissuadir a Rússia, que é a parte que a Rússia não quer, mas que a Ucrânia quer. Como a Rússia tem ampla vantagem, por isso que eu falo que a Rússia progride rapidamente na guerra, diante de uns Estados Unidos que correm contra o tempo e uma Alemanha que colapsa, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco, ela pode colocar os termos. Ela pode fazer muito mais exigências do que a Ucrânia. A Ucrânia é uma situação de pré-colapso. E a OTAN também não pode botar muita coisa na mesa porque ela está do lado da Ucrânia. Então, se é uma derrota da Ucrânia, também é uma derrota da OTAN. E aí vem a situação da Alemanha e a Alemanha desmoronando. É um colapso da Alemanha. O governo alemão está desmoronando. Porque eu falei para vocês, esse governo alemão é uma coalizão que tem ali os verdes, os social-democratas do Olaf Scholz e os liberais ali. Tem um partido liberal ali. O nome não é partido liberal, mas é um partido de corte liberal. E houve ali um desentendimento por causa da crise econômica que a Alemanha vive, que acaba se verificando também numa crise política. e a quebra dessa coalizão torna a situação difícil para o governo. E aí pode haver eleições e essa discussão está sendo feita. Trago aí a seguinte matéria do The Washington Post. Hoje, para abrir o vídeo, eu trouxe só a matéria que é para os algoritmos gostarem. Coligação governamental alemã entra em colapso, aumentando a agitação em momento incerto. Isso para os Estados Unidos não é uma boa notícia. Porque o governo alemão é um governo obediente, tem feito tudo aquilo que vinha sendo solicitado, com todos os atritos internos, mas vinha fazendo. Se abrir eleições, que tipo de governo pode assumir a partir daí? Essa é a grande dúvida. Você sabe exatamente o que pode acontecer. Aí na foto para vocês eu coloquei os envolvidos nesse atrito, que é o Christian Lindner, que é o ministro das Finanças que foi demitido, e o Olaf Scholz, que é o primeiro ministro que demitiu o ministro das Finanças. Letras vermelhas. O Olaf Scholz está em primeiro plano e o Lindner está lá atrás. Letras vermelhas. O Olaf Scholz demitiu o ministro das Finanças e todo o partido do ministro abandonou a coalizão. Então é um naufrágio. Ou pode ser que o partido... Porque assim, eu vi várias vezes o Christian Lindner fazendo vários movimentos para não se envolver nesse desgaste que o governo do Olaf Scholz sofre. Em vários momentos cruciais ali de tomada de decisão ou perto de alguma eleição regional, ele fazia um movimento para se desvincular do que gerava crise no governo alemão. Muito difícil, porque ele é o governo, mas para se desvincular muito das decisões tomadas pelo Olaf Scholz, que é uma figura bem impopular. Agora, todo o partido ele abandona esse barco que está afundando. Eu tenho falado aqui várias vezes sobre isso. Para quem acompanha aqui o canal ou para quem está ligado no que está acontecendo em outros canais ou lendo por conta outras coisas, sabe que isso aqui não é nenhuma novidade. Que a crise já está instalada há muito tempo. Letras azuis. Em janeiro haverá uma decisão sobre abrir ou não novas eleições. e aí se houver uma decisão favorável, a eleição terá que ocorrer até março. Continuamos. Até a Alemanha no mapa. Letras vermelhas. O Olaf Scholz e o Lindner se desentenderam por questões orçamentárias. Algumas convicções ali. O Lindner queria soluções para resolver o problema orçamentário em meio a um cenário de crise econômica da Alemanha. A Alemanha não cresce e quer continuar gastando a mesma coisa. Isso na figura do Olaf Scholz. Tem que aumentar o aporte de dinheiro enviado para a Ucrânia, tem que aumentar o gasto em defesa, tem que aumentar e tem que manter o bem-estar social. Como é que se faz isso se a Alemanha não cresce? Aí existe um desacordo entre o Lindner que tem certas percepções e o Olaf Scholz que tem outras percepções sobre isso. Letras azuis. Aí o Olaf Scholz veio a público e disse que o ministro não quis aumentar o apoio à Ucrânia. Então o Olaf Scholz fez uma... Essa fala do Olaf... Pode ser que seja verdade mesmo. Estou dizendo que não é. Mas tem... Isso aqui também é um aceno de um político que não tem apelo mais. Então ele vai lá e tenta dialogar com os setores da OTAN, com a cúpula da OTAN que defende esse projeto de apoio e guerra interminável na Ucrânia. No momento difícil ele se segura naqueles setores que fizeram o momento ficar difícil. Porque foi justamente o abraço do Olaf Scholz nessa agenda aí que gerou a atual situação. E aí continuamos na Europa. Isso aqui a gente conversou esses dias, né? A gente falou sobre isso até a partir de uma matéria que apareceu. Isso aqui é uma publicação da Ursula von der Leyen na rede social e ela disse o seguinte, Ursula von der Leyen é a liderança da União Europeia. A Europa tem que assumir mais responsabilidade pela nossa segurança e pela nossa defesa e por apoiar a Ucrânia. Essas são questões de interesse mútuo com os Estados Unidos. Vamos construir sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então assim, isso não é novidade. Porque na medida em que os Estados Unidos saem de cena na guerra da Ucrânia, eles podem jogar para a Europa essa responsabilidade aí. Claro, porque as armas são dos Estados Unidos. Quem vai pagar essas armas é que é a Europa. E eu consigo imaginar, até porque o Trump já falou sobre isso, a Europa tem que fazer mais. Se quer armas dos Estados Unidos, terá que ser com dinheiro deles e não nosso. Ele já falou várias vezes sobre isso. O que a Ursula von der Leyen faz? Aí os Estados Unidos mandam a mensagem de lá e a Ursula von der Leyen, que é uma representante dos interesses dos Estados Unidos na União Europeia, responde favoravelmente. eu vou fazer o meu trabalhinho aqui para defender os interesses de vocês. Então o trabalho está sendo feito. É assim que se dá a infiltração. Coloca-se políticos que ela não é estadunidense, ela é política, acho que ela não é de nascença, mas ela é politicamente alemã. Ela é uma política do mundo alemão. Ela é uma figura do mundo político alemão. Mas ela é uma representante dos interesses dos Estados Unidos na Europa. Isso está muito evidente. Letras vermelhas. a von der Leyen é a figura de confiança dos Estados Unidos à frente da União Europeia. Tanto é que algumas fontes ligadas ao governo Biden apontam que ela era a favorita do Biden para ser a secretária-geral da OTAN. Tamanha é a confiança que tem nela. Só que aí houve uma discussão e decidiu-se pela figura do Mark Huth, que é o holandês, que é atualmente secretário-geral da OTAN. até porque ele tem um bom diálogo com o Trump. É por causa dessas coisas que eu vinha dizendo para vocês aqui no canal, até porque eu não faço profecia, que eu vinha enxergando alguns movimentos de peças que já identificavam ali mais ou menos como seria a eleição nos Estados Unidos. Até porque o cenário era muito complicado para os democratas. Falei várias vezes isso aqui. E esse tipo de movimento de peça, escolher o Mark Huth porque ele se entende melhor com o Trump ou poderia encaixar melhor com os republicanos no poder, tem relação com isso. Daí a gente vê, daí a Ursula von der Leyen segue à frente da União Europeia como uma figura de confiança dos Estados Unidos e tem o Mark Huth, que é o holandês, à frente da OTAN. Letras azuis, a Europa pode ser pressionada, pressionada, ele está pressionada, pressionada. Invertir na hora de escrever. Assumir os gastos de manter a Ucrânia como uma arma. Ou seja, querem a Ucrânia como uma ferramenta importante, paguem. Isso é o típico discurso do Trump. O Trump, ele já falou isso. Querem defesa, querem proteção, paguem mais. Eu não vou pagar para vocês ficarem aí. E aí falamos da China também. Vou falar em Trump subindo ao poder. O Ministério das Relações Exteriores da China responde a respeito das questões relacionadas a Trump e Taiwan. O princípio de uma só China deve ser respeitado. Tanto é que eu vou repetir ali nas letras azuis. Os Estados Unidos precisam respeitar o princípio de uma só China que eles reconhecem. a base para uma boa relação entre China e Trump segundo a China é respeitar para começo de conversa respeitar esse princípio que é reconhecido pelos Estados Unidos. E ao longo da campanha eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer. Até porque para o Trump ele sempre é contra qualquer guerra. A fala dele vai nessa linha. Até porque segundo a situação que os Estados Unidos têm internamente a população não concorda também. Ela não quer o envolvimento direto dos Estados Unidos numa guerra. Então ele também fala isso porque sabe que a população está nessa mesma linha. Só que o princípio o Trump disse ao longo da campanha que esse apoio a Taiwan é uma coisa muito difícil porque ele falou é óbvio que se a China quiser ele falou isso num programa de entrevista. Se a China quiser ela com muita facilidade ela faz movimentos ali que acabam com os Estados Unidos na região. Por quê? Porque a China está ao lado de Taiwan que inclusive é território chinês enquanto os Estados Unidos estão muito distantes. Esse que é o ponto. Então é difícil é difícil os Estados Unidos bancarem essa situação. Isso não é o Trump ser pró-China imaginei vocês afirmarem uma coisa dessa. Isso simplesmente é uma fala não sei se o comportamento será assim mas é uma fala realista. Até os Estados Unidos mobilizarem forças para fazer qualquer coisa em Taiwan a China já pintou e bordou. Então está colocando uma questão de custo que é o que o Medvedev que é o ex-presidente russo falou esses dias. O Trump com a cabeça de empresário dele está pensando em alocação de dinheiro e está vendo como é difícil botar dinheiro lá. O gasto que vai ser e o gasto muito provavelmente inútil porque não vai se conseguir mudar o panorama. mas a China tem uma tecnologia militar incrível e ela sabe muito bem o que fazer e ela está no território dela. Fazer uma guerra no Indo-Pacífico é uma coisa difícil. Letras vermelhas mas a China disse que as questões ligadas a Taiwan são as mais sensíveis entre Estados Unidos e China. O que pode desandar a maionese na relação é entrar errado nesse assunto. Porque os Estados Unidos reconhecem o princípio de uma só China. Eles precisam apenas respeitar isso. Qual é o princípio de uma só China? Que Taiwan é parte integrante do território chinês. E tem autonomia administrativa mas essa autonomia administrativa a China está trabalhando para reunificar Taiwan completamente em termos políticos. E não quer que os Estados Unidos se envolvam nisso. Então esse princípio de ambiguidade de tem autonomia mas é China ou terá autonomia total e vai para a independência ou será integrada à China. Me parece que essa ambiguidade ela hoje não é algo que vai continuar prevalecendo. Ela tem uma vida ela já tem aí uma validade vencendo. A gente está percebendo isso. Até porque muita coisa que foi estabelecida lá atrás quando a China foi convidada a participar do mercado global naquela questão lá do Kissinger que envolve lá o Deng Xiaoping e toda aquela toda aquela costura lá de trás que envolve toda aquela China se abrindo e todo aquele episódio de emergência ali de relações de abertura chinesa a China utilizando elementos do capitalismo e todo aquele panorama lá que foi construído muitas coisas combinadas lá elas estão elas estão fazendo água elas estão estão ruindo justamente por isso justamente por isso muita coisa tem que ser revista. E aí vamos para o Oriente Médio porque em conexão com os Estados Unidos Israel é uma conexão dos Estados Unidos no Oriente Médio Trump e Israel tramam planos contra o Irã então houve a ligação que eu comentei com vocês antes o Zelensky ligou o Netanyahu ligou mas uma conversa foi muito mais agradável do que a outra porque uma conversa do Trump com o Zelensky é uma conversa se o Trump seguir o que ele está falando não é fácil para o Trump agora com o Netanyahu é uma conversa fluida porque tem vários projetos em comum até porque quando o Trump governou o Netanyahu também governou e ali tinham projetos que avançavam bem para os dois claro trago a seguinte matéria o primeiro ministro Netanyahu fala com o presidente eleito não é matéria é uma publicação do governo de Israel com o presidente eleito dos Estados Unidos o Donald Trump continua aí letras vermelhas o Netanyahu disse que os dois discutiram a ameaça iraniana então quem está dizendo isso que eu trago para o título que o Trump e Israel tragam planos contra o Irã foi o próprio Netanyahu não saiu da minha cabeça saiu do que o Netanyahu falou nós conversamos sobre a ameaça iraniana e quando a gente volta para o governo do Trump foi um governo extremamente hostil contra o Irã não tem a menor não tem a menor se a gente olhar aquele governo lá de trás pegando por aquele governo são anos se a coisa se repetir serão anos complicados para o Irã porque o Trump não vai aliviar a coisa para o Irã ele diz não, não quero guerra mas esse não quero guerra sempre está nos enunciados do Trump agora isso não significa que não vai haver uma pressão enorme ou algo do tipo capitule sem guerra que pode ser a pressão mas dado o poderio do Irã isso seria um pedido impossível letras azuis lembrando que o genro do Trump que é o Kushner ele é um dos pais dos acordos de Abraão tem vários pais esse aí o Netanyahu diz que é um projeto dele o Trump diz que é um projeto dele o Kushner diz que é um projeto dele mas é um projeto o Kushner não tanto mas é um projeto de vários na verdade porque não é um cara que cria e impõe isso aí são altos interesses que estão envolvidos nisso que é o que? estabelecer conexões entre Israel e o mundo islâmico que tem como um dos objetivos tentar isolar o Irã mas lógico que o objetivo é financeiro também é muito difícil desvincular essa coisa do que é geopolítico do que é financeiro e econômico a pergunta é retórica será retomado? muito provavelmente sim mas tem um impeditivo aí que é o que? a continuidade a continuidade do massacre na faixa de Gaza e no Líbano também mas na faixa de Gaza é algo que está mais presente sem acabar com o massacre na faixa de Gaza os acordos de Abraão não podem ser retomados por isso que o Trump tem falado Israel tem que terminar isso aí agora o que significa terminar terminar o trabalho ou parar com isso a gente não sabe ele vai dar o apoio suficiente para Israel terminar de patrolar a faixa de Gaza então é preciso ver o que vai acontecer quanto a isso o que se sabe é o Trump valoriza os acordos de Abraão o genro do Trump é figura que participou da arquitetura dos acordos de Abraão e o Netanyahu também é esses caras todos estão aí de volta agora para retomar os acordos de Abraão com o massacre na faixa de Gaza não rola por quê? porque os governos do mundo islâmico não vão topar é muito impopular fazer esse projeto avançar agora letras letras vermelhas os acordos de Abraão foram pausados por causa do massacre em Gaza porque é impopular na região então pela lógica para retomar os acordos de Abraão será necessário acabar com o massacre na faixa de Gaza mas como que isso vai ser feito? para o Netanyahu continuar no poder ele precisa atender as demandas da sua base de sustentação ter maioria no parlamento e esses setores que estão na sua base querem a continuidade do massacre essa é a costura difícil letras azuis o apoio dos Estados Unidos ao projeto sionista não irá reduzir com o Trump qualquer afirmação desse tipo é mentirosa assim como dizer que o Biden é uma figura que não é sionista também é uma afirmação mentirosa porque Israel teve tudo o que precisava para fazer as atrocidades do governo Biden só que o Biden não declara publicamente por causa do seu partido ou de setores do partido enquanto o Trump declara porque é muito mais confortável dentro dos republicanos isso não é uma questão séria o massacre de palestinos ou a causa palestina agora tentar diferenciar muito ambos o Trump vai trazer o Biden não era tanto isso aí é tentar trazer aquela campanha republicanos e democratas aí tem gente que fica brava sabe que tem gente que fica brava quando eu digo que é errado fazer eu fico tão bravo xingo como se fossem democratas republicanos realmente é porque quando tira esse esse cabresto de cima o cara se vê tendo que olhar para as coisas com um pouco mais de complexidade aí o desespero aparece isso vale para vários setores do espectro político naquele ambiente ali de polarização tosca e importada o cara consegue achar que entende as coisas porque ele cria ali se tu não é isso tu é aquilo se tu não é o outro tu é isso então eu consigo me mover agora quando tu tira dá uma raiva no cara como assim? eu quero aquilo lá porque por aquilo lá eu consigo fazer as minhas as minhas compreensões toscas da realidade continuamos aí tá aí a faixa de gás circulada em vermelho e por falar em acordo de Abraão tá aí o cara que participou dele também trago a seguinte matéria o enviado agressivo de Trump ao Irã supervisiona novas contratações de diplomatas reportagem diz uma reportagem da mídia então várias reportagens o Brian Hook que aparece aí na foto é uma figura que atuou no governo Trump como eu coloquei nas letras vermelhas e ele é uma figura fortemente anti-Irã ele também é fortemente anti-Rússia então isso aí pode gerar um há um certo desacordo ali por quê? porque a estratégia do governo é não colocar a Rússia na alça de mira tanto quanto vinha sendo feito como isso vai acontecer não sabemos mas ele tá aí colocado aí já já estaria atuando então o Brian Hook ele atuou no governo Trump e ele é responsável pelo crescimento das sanções contra o Irã ele participou desse governo que se caracterizou por isso e também teve o assassinato do Kassim Soleimani que é um comandante importantíssimo foi um comandante importantíssimo no Irã vocês devem lembrar que esse episódio do assassinato quase levou a um confronto foi um dos momentos mais tensos se não for o mais entre Trump e Irã quando ele era presidente e esse cara fez parte então assim ah o Trump vai fazer diferente agora com alguns algumas figuras porque no outro a vitória foi uma surpresa e ele não tinha traquejo e ele levou algumas figuras ali que não eram muito alinhadas mas agora ele já tem e ele está botando um cara que tem uma mesma visão o Trump ele não vai aliviar para o Irã muito pelo contrário letras azuis o Hook trabalhou com o Kushner nos acordos de Abraão por isso que eu estou falando eles vão ter que voltar só que para voltar tem que acabar com o massacre na faixa de Gaza e aí continuamos o Irã pintar de amarelo e Israel de laranja letras vermelhas o Trump falou sobre evitar uma guerra com o Irã ele falou sobre evitar qualquer guerra no meu governo não começam guerras eu não começo guerra no governo mas o Hook ele não levará para esse caminho a coisa porque ele tem um viés marcadamente belicoso tanto contra o Irã quanto contra a Rússia agora ele vai ser colocado no meio de uma máquina ali como a coisa vai processar não sabemos letras azuis o Hook também tem uma postura agressiva contra a Rússia que é o que eu falei quando eu estava discutindo esses dias o que a Rússia ontem o que a Rússia pensa sobre a vitória do Trump a Rússia falou a vitória do Trump o Trump tem que agir para a gente avaliar isso aqui já é uma ação colocar o Brian Hook já é uma ação que diz muito quando o Biden estava montando lá o governo dele eu fiz discussões sobre isso as figuras que estavam aparecendo e muita coisa ali já estava muito clara sobre como seria o governo então essa montagem do governo Trump ela vai dar a cara que o governo vai ter e aí o Trump ele também tem uma postura agressiva contra a Rússia coloquei nas letras azuis ali ainda é sobre Israel o Irã teme que a vitória do Trump leve a ataques israelenses em instalações nucleares e sanções ocidentais pelo fato do Netanyahu ter mais carta branca com o Trump até porque o Netanyahu ele é um político contraquejo ele é um político habilidoso não estou dizendo que ele é um político ético estou dizendo que ele é um político habilidoso e ele sabe levar o Trump ele sabe levar ele é um político habilidoso um cara experimentado na política mesmo na política israelense ele vai levando todo mundo no papo e é lógico que ele sabe que agora ele tem muito mais abertura é um governo no qual ele tem mais abertura para fazer as coisas então alguns setores isso aqui é matéria da mídia israelense o Irã teme que possa ser feita alguma coisa letras vermelhas as matérias apontam que Israel e não são só matérias da mídia israelense eu vi uma matéria na Bloomberg por exemplo falando sobre isso matérias apontam que Israel pode atacar instalações nucleares durante a transição o que seria um elemento complicado mas para começar uma guerra ali no Oriente Médio seria necessário fechar a situação na Ucrânia que também parece estar se encaminhando essa guerra vai começar agora que está tendo uma transição daí essa guerra vai ser creditada a quem? porque o Trump disse que não que guerra não começa no governo dele vai ser colocada no governo Biden então eu não comecei peguei na transição mas vou ter que continuar letras azuis Israel assina por que eu estou dizendo que é guerra? porque se houver esse ataque é guerra se houver um ataque a instalações nucleares do Irã é guerra letras azuis Israel assassinou o cientista iraniano durante a transição em 2020 do Trump para o o Biden que foi uma transição diferente foi uma quase não transição porque teve toda aquela situação ali diferente de agora agora tem uma transição tranquila parabéns Trump vamos conversar vocês devem estar acompanhando continuamos na região o exército de ocupação israelense ele discutiu o fim da invasão terrestre no Líbano e depois recuou isso é o que está trazendo aí essa matéria está aí o Líbano pintado de amarelo e o Israel de laranja Israel não letras vermelhas Israel não tem conseguido avanço terrestre no Líbano por isso que pode ter se discutido isso não está havendo sucesso o Hezbollah está sendo extremamente habilidoso e impedir qualquer avanço israelense terrestre letras azuis o chefe militar de Israel eu botei Israel ali né o chefe militar de Israel que é o Alevi ele disse que ou o Alevi ele disse que as operações terrestres no Líbano serão ampliadas então isso já apareceu publicamente que vai haver uma ampliação até porque para haver algum sucesso vão ter que fazer ampliação porque o que apresentaram até agora foi mal sucedido o Hezbollah tem sido extremamente habilidoso não fosse o bombardeio aéreo no Líbano Israel não teria nada para apresentar e mesmo com esses bombardeios apresentam o que? uma enorme quantidade de baixas civis que é o padrão de Israel aí a gente vem para a América Latina vamos falar um pouco do Javier Millet porque o governo Millet promove um expurgo na Argentina o governo Millet entre aspas isso na verdade é um expurgo promovido com ordens dos Estados Unidos até porque ele está sendo promovido por uma figura que era o representante da Argentina lá nos Estados Unidos trago a seguinte matéria o Javier Millet expulsa altos funcionários da chancelaria e expurgos ideológicos geram preocupação isso aí vem naquela esteira da Diana Mondino que era a chanceler anterior coloco nas letras azuis ali a Diana Mondino ela votou contra os embargos dos Estados Unidos a Cuba os embargos econômicos aí ela foi demitida por isso porque dentro do governo Millet votar contra embargos dos Estados Unidos sendo que naquela votação até onde eu sei todo mundo votou contra os embargos inclusive a Argentina quase todo mundo porque só votou a favor dos embargos dos Estados Unidos claro Israel e a Moldávia se absteve a Moldávia se absteve foi a Moldávia foi a Moldávia que se absteve isso já diz muito sobre a situação que vive a Moldávia uma bucha de canhão já alistada e aí o que o Millet queria? ele queria estar entre os três porque isso é propaganda que ele faz ele falou ao longo da campanha meu negócio é aproximar a Argentina de Reino Unido Estados Unidos e Israel era grande oportunidade então a Diana Moldino foi chutada e porque ela ela fazia algumas falas ali ideológicas para agradar o governo mas as ações dela nem sempre iam nessa linha então ela se preservou ela continuou uma política pragmática aí ela foi retirada aí entrou o novo chanceler que é o Gerardo Vartain ali que era o representante da Argentina lá nos Estados Unidos ou seja botaram um cara da mais alta confiança letras vermelhas o novo chanceler Gerardo Vartain ele já está montando sua chancelaria ele atua nos Estados Unidos a Diana Moldino ela falava muita coisa para gerar um certo impacto até porque o governo do Millet tem que falar essas coisas mas as ações não iam nessa linha até inclusive em relação à China aí ela não teve ela não gozava de confiança aí ela foi retirada porque precisam de uma chancelaria mais obediente e aí botaram o Gerardo Vartain continuamos na América Latina mais uma notícia diferente agora de outro país do México porque o que está a matéria do The New York Times o que está em jogo para o México em uma segunda presidência do Trump que coloca ali que vai ser difícil a relação que o Trump vem com tudo que ele tem para cima do México e que será necessário um jogo de cintura muito grande ali para lidar com o Trump lembrando que o Obrador ele não é mais o presidente ele já houve a posse da sua sucessora do partido dele que é a Claudia Sheinbaum e a Claudia Sheinbaum já falou que vai tentar negociar o melhor possível com o governo Trump tanto é que ela evitou se posicionar sobre as eleições antes das eleições para dizer eu apoio a Kamala apoio o Trump ela não falou nada ela disse que só iria falar sobre os Estados Unidos depois das eleições o que é muito prudente dado o fato de que o México é vizinho dos Estados Unidos e que havia ali evidentemente a percepção não é a percepção mas imaginem se a gente aqui lendo textos analisando as coisas observando o que acontece já dava para ver que não ia dar pé para Kamala os países tem setores de inteligência tem contatos internos tem setores diplomáticos que podem saber dessas coisas com muito mais facilidade pegar esses dados indiretos que mostravam como é que a eleição lá poderia ser então quem foi esperto não falou nada por quê? porque para não e dá mais a a Sheinbaum ali que é presidente de um país que está do lado dos Estados Unidos se já vai ser complicado sem ela falar nada falando pior letras vermelhas o México tem crescido conforme os Estados Unidos sancionam a China então é uma alternativa de investimentos a situação dificulta com a China a coisa migra para o México então isso vinha acontecendo isso explica parte do crescimento que o México teve que é um crescimento muito grande o governo do López Obrador é um governo que tem êxito houve aumento salarial real ganho real para os trabalhadores no México houve crescimento houve prosperidade realmente para o México e um dos elementos é isso por isso a Sheinbaum foi cuidadosa ali agora isso não significa nada que o Trump vai fazer ele não por quê? porque ele já falou várias coisas que podem complicar a vida do México referente a tarifas eu não quero produtos produzidos no México porque entrando nos Estados Unidos com preços mais baixos porque são empregos que poderiam estar aqui ele já falou que ele vai e ele atrelou a questão da migração a questão das tarifas se o México não conseguir conter a migração eu posso chegar até 200% de imposto sobre as coisas que vem de lá e isso vai levar a problemas para o México só que isso também gera problemas para os Estados Unidos letras azuis os Estados Unidos podem atrapalhar a economia mexicana ao impor tributos podem podem muito agora mas isso vai elevar os preços nos Estados Unidos certamente e aí isso aí vai elevar a inflação que é um dos elementos de insatisfação que detonaram o governo Biden por exemplo o custo de vida no governo Biden é um dos elementos mais que mais irritaram a população essa coisa do Trump sair dando canetada e tributando e gerando tarifa contra todo mundo o homem tarifa como ele se diz que é em cima do México em cima da Europa porque a Europa não sei o que o carro europeu não sei o que entra aqui não quer pagar nada ele não compra nada da gente e sobre a China ele vai começar a fazer isso ele vai acabar criando uma alta do custo de vida dentro dos Estados Unidos que produz muita coisa fora ele vai atacar os produtos feitos na China ele vai se dispor com uma parte do empresariado inclusive com o seu garotinho de ouro que é o Elon Musk que produz na China como é que vai se dar esse casamento aí e terminamos como sempre no continente africano por quê? porque o Marrocos tenta subornar a Argélia com o território e esse oferecimento essa proposta aqui ela é uma proposta assim olhando para a história da Argélia do Marrocos da frente polisário e a questão do Saaro Ocidental ela é quase uma provocação trago a seguinte matéria como parte das soluções para o conflito do Saaro Ocidental o rei marroquino Mohamed VI ele propõe indiretamente a Argélia que se beneficie de uma saída na frente atlântica pela primeira vez desde o início do conflito ou seja ele está oferecendo uma saída para o Atlântico pelo Saaro Ocidental que está pintado de verde a Argélia de amarelo e o Marrocos de laranja ele está oferecendo uma faixa ali para sair pelo Saaro Ocidental então ele está propondo isso para a Argélia que é adversária do Marrocos na questão do Saaro Ocidental letras vermelhas a Argélia defende a causa da frente polisário no Saaro Ocidental então é um grupo que quer a autonomia do Saaro Ocidental a frente polisário e esse grupo é a independência do Saaro Ocidental liderado pela frente polisário e a Argélia apoia e o Marrocos luta contra isso porque quer administrar o Saaro Ocidental reivindica o Saaro Ocidental e aí isso é o que? o Marrocos tentando cooptar a Argélia para que ela pare de apoiar a frente polisária por isso que eu botei um subornar a Argélia letras azuis lembrando que a França está apoiando o Marrocos no Saaro Ocidental e se indispondo enormemente com a Argélia a situação com a Argélia está muito difícil por causa disso não só por causa disso tem várias questões ali mas teve um dado momento que a França olhou o Marrocos viu o que estava colocado olhou a Argélia viu que a situação era complicada e disse ah, eu vou parar de tentar ficar em cima do muro e eu vou optar pelo Marrocos e foram para o Marrocos apoiaram o Marrocos nessa questão e aí queimaram pontes com a Argélia para ver como é uma questão grave essa proposta do Marrocos continuamos no continente africano mas agora vamos lá para o sul por quê? porque a África do Sul fecha a passagem de fronteira com Moçambique devido à agitação eleitoral eu discuti essa questão do que está acontecendo lá em Moçambique alguns dias atrás que é uma situação bem complicada um movimento que vem crescendo depois do resultado eleitoral tem vários países temendo que a coisa saia do eixo e gera uma crise regional ali uma crise regional ali vai afetar não só muita gente que ali vive como também vai afetar vários negócios de gente que ali não vive assim tem um algo que está colocado ali e a Rússia já reconheceu o resultado eleitoral a China já reconheceu o resultado eleitoral a África do Sul reconheceu o resultado eleitoral por quê? temendo que isso aí possa sair de controle em Moçambique que é o quê? que é o questionamento de um resultado eleitoral que aconteceu que é o partido uma partido de Moçambique partido no poder ele venceu mais uma eleição e aí houve o questionamento por parte de quem perdeu e aí começou um enorme de um de uma bagunça que não para mais letras vermelhas a África do Sul teme que os eventos em Moçambique desestabilizem a região tanto é que já reconheceu o resultado eleitoral e fechou a passagem da fronteira aí para evitar qualquer situação mais complicada letras azuis a África do Sul já reconheceu o resultado das eleições que é o que eu coloquei antes não preciso acompanhar mas eu já falei um pouco sobre aí quem era o opositor como é que ele quem era o cara como é que foi o resultado eleitoral como é que estava o contexto ali os riscos que poderiam vir disso então seguimos acompanhando bom pessoal então assim momento final do vídeo momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal de forma que o que mantém efetivamente esse canal com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com este nível de dedicação estão aí três formas de apoio não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com o quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo é uma ajuda solidária primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular como chave Pix tem gente que usa o número do CPF como chave Pix tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix eu uso o e-mail se vocês escreverem digitarem lá na chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio também está aqui embaixo está ali nas letras verdes que é através do botão seja membro que fica aqui no YouTube ajuda direto pelo YouTube sempre no final do vídeo eu fico disperso o botão fica embaixo do vídeo e ajuda direto aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor e vocês escolhem ali a que estiver dentro do que vocês quiserem do valor que vocês quiserem apoiar repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau para vocês e tchau e tchau e tchau